Fazer uma homenagem a Luiz Gonzaga, através do cordel de Paulo Matricó. Juntar isso, a música, juntar uma orquestra, um palco, um balé, isso é uma coisa fantástica. Nós vamos ver uma homenagem que é feita a Luiz Gonzaga que nós não temos visto em nenhum momento no Brasil. Eu acho que essa ópera vai ser um momento marcante na nossa vida como figurante da cultura, como povo nordestino. E eu gostaria muito de convidar vocês para participar desse momento, que eu tenho certeza absoluta que vai ser maravilhoso. Ópera Cordelista Lua Alegria, 10 a 13 de dezembro no Teatro de Santa Isabel. Espero por você!